Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Fiat Daruja em Campinas e vou mostrar pra vocês essa Toro Endurance 2024, a versão simples de entrada, mais barata eu vou deixar o meu contato na descrição, tá? quem quiser, qualquer carro da Fiat, for de Campinas e região, tiver carro pra troca e tudo mais manda mensagem pra mim que eu tento conseguir o melhor negócio pra você bom, essa versão aqui, ela é a de entrada mais barata, então custa R$ 146.990 se for no vermelho, tá? então vermelho sólido, ela no branco tem um custo a mais de R$ 1.500, então vai pra R$ 148.490 e se for esse preto, metálico, ou prata ou cinza, tem um custo aí de R$ 2.490 então aqui já é R$ 149.480, tá? a Toro independente das versões, das intermediárias, essa de entrada aqui, sempre tem um motor 1.3 turbo que é super interessante, tá? então, mesmo essa de entrada anda super bem e o consumo é razoável pela potência, tá? é 1.3 turbo com 185 cavalos e 27 de torque, então é uma potência bem interessante bom, vou começar aqui com os detalhes da frente o neblina não é presente, né? então corte de cursozinho luz baixa e alta convencional, o DRL no LED, tá? uma diferença que vocês podem ver, ó a seta, ela não é interligada no LED, né? então coisa que as versões top de linha, quando tá acionada a seta ela pisca tudo por completo o DRL então essa aqui tem uma separaçãozinha aqui mais abaixo as calotas muito bem feitas esconde super bem as rodas então, ó, parece que é roda, né? mas tem a... é uma calota por cima da roda então a parte dos vácuos aqui elas não mostram a roda então bem legal isso cor bonita também em cinza a medida do pneu é 215, perfil 65, rodas 16, tá? os apliques por baixo aqui repetidor de seta tem também e o retrovisor é no preto convencional ela toda preta, galera o legal é que dá uma disfarçada nesses cortes de curso então das maçanetas e do retrovisor que é sem pintura né? aí, ó aquele tetozinho mais acima abastecimento aqui, abertura aqui mesmo então flex a luz de posição atrás mantém com uma super assinatura no LED bem pronunciado e o restante convencional, assim como todas as outras versões o legal é que tem um grafismo bem é... diferente aqui que na hora que, por mais que a seta é convencional à loja mas dá um destaque, né? assinatura Endurance Turbo 270 tem os sensores atrás, tá? só não tem a câmera de estacionamento daí a luz de ré dos dois lados do lado do refletor o step é do estilo fininho aqui vocês podem ver que tem um acabamento bacana ainda mantém ó, o brake light ali mais acima essa abertura diferenciada aí, ó iluminação LED aqui na caçamba o acendimento é lá na haste onde acende o farol, tá? então tem um pedacinho separado aqui para acendimento ótima caçamba com 936 litros de capacidade e ela suporta uma carga de até 750 quilos certo bom, fechamento aqui é no padrão, né? esse lado primeiro depois o outro aí, então essa aqui é a parte externa dela olha só, o volante capinho aqui então assinatura Fiat é um volante um pouco mais simples pois não tem revestimento, né? ó, o Black Piano mantém aqui mexe o computador de bordo aqui o piloto automático então com limitador cruz e contra regulagem de profundidade e altura ligar e desligar aqui o farol a luz de caçamba então é aqui o acionamento, tá? desacionar e acionar e ali o limpador a chave, pessoal chave do tipo canivete, tá? então tem as partes os comandos aqui olha aí ela ligando painel de instrumentos todo digital eu acho muito bonito esse painel aqui que tem uma textura de passo covado dá um charme imenso a porta é todo tecido essa parte aqui todos os vidros elétricos com função toque não é só motorista então os de trás também prateado aqui a macenetinha bom, vou deixar ela em funcionamento por um tempinho, galera aí, ó ela em funcionamento exporta objetos não tem apoio de braço essa versão tem saída de ar aqui também destaque, tá? então saída de ar para o celular nas versões top de linha que é carregamento sem fio, né? então essa aqui não tem o carregamento sem fio mas manteve aqui aberto aqui a saída de ar USBs do tipo A do tipo C moderno e antiguinho modo exporte de condução mudou ali o painel então fica vermelho TC+, auxiliar de tração e desligar o controle os bips do sensor atrás, tá? então essa versão infelizmente ela é de entrada não tem a câmera de RAM só o sensor mesmo ó, a função tune-down então desce o retrovisor tá lá coloquei no parking voltando novamente para a posição de uso galera esse TC+, para quem não sabe é o seguinte por exemplo imagina essa roda aqui travada ela sem patinar e só a de lá patinando no atolamento então acionou esse TC+, ele basicamente vai tentar blocar o diferencial para tentar fazer com que as duas rodas girem junto já que a de lá vai estar mais solta ela vai tentar fazer um esforço para essa daqui meio que dar tração e começar a rodar porque quando atola normalmente é sempre assim uma roda fica toda frouxa a outra fica imprensada então esse TC+, basicamente tenta dar uma tracionada mais na que está presa isso ajuda no anti-atolamento caiamento suavizado porta-luvas iluminação ali interna vocês podem ver aqui que tem essa multimídia pequenininha daí volume aqui estação de rádio desligar e ligar a tela deixar mudo você personaliza o que você quiser aqui deixa na frente mídia aqui o pareamento as configurações em si deixa eu ver aqui se tem configuração do rádio galera isso aqui áudio tem tranquilizador também grave médio agudo você mexe do seu jeito favoritos tudo mais então uma multimídia básica com os principais ali só não tem por exemplo navegação integrado tipo da Fiat aquele que tem o mapinha não é completona mas é o jeito dela lembra bastante as multimídias maiores atende por mais que é pequenininha o que incomoda mesmo é que é pequenininha para muitos vai incomodar isso a maioria nem liga também tem muitos que compra básico assim não liga muito para tanto luxo liga pois na verdade liga para o conjunto interessante dessa aqui que tem o mesmo conjunto da versão top de linha mesmo motor mesmo câmbio resposta é a mesma de aceleração ó os bancos tecido arbergue coluna C coluna B os da frente também retrovisor rebatimento é simples iluminações aqui mais acima espelho presente aqui no motorista certo bom painel instrumentos ó ele está no modo convencional o modo esporte eu vou deixar porque fica mais bonito aqui vermelhinho lógico além do painel a resposta de câmbio de aceleração é outra né além do painel ficar bonito quer dizer ó modo econômetro obviamente no modo esporte não faz sentido então deixa eu desligar aqui então o econômetro vai ficar nessa cor né que a pessoa vai usar aí no dia a dia na cidade aqui modo minimalista histórico de economia né percurso de abastecimento criar novo criar novo trip B trip A aqui tem ó como está ligado ó o RPM conforme acelera vai enchendo ali a força G na acelerada turbo potência então tem uns indicadores de performance e ali no lado também tem outro aqui que no caso é a pressão dos pneus tá outro indicador do carro airbags ligar e desligar velocidade de alerta e aqui configurações de iluminação som e etc tá então tudo você personaliza aqui tem temperatura do arrefecimento e ali o combustível você pode deixar por exemplo autonomia também fixado aqui ou nos cantinhos qualquer lugar autonomia é um dos mais interessantes né eu mesmo gosto demais de usar autonomia então eu deixaria sei lá em algum dos lugares aqui que dá pra você deixar bom então vamos ali pra parte de trás o legal galera que tem ela não é uma picape porte médio mas assim tem alça de apoio pra subir aqui na frente também então você pode subir forçando aqui e não o volante fazer a abertura do capu aqui tem um porta-objetinho também a porta atrás repete aqui a macinetinha prateada olha aí o espaço atrás eu tenho em 74 dá mais ou menos uns 3 dedos regulados pra minha frente e aqui saída de ar na verdade não saída USB e tomadinha 180 aqui o porta-objetinho só de apoio pra todos todos volta suave bem bacana isso também essas aqui são as médias de consumo do modelo 6.7 cidade etanol e 9.6 na gasolina e estrada 8.3 etanol ou 11.7 na gasolina o motor aqui é 1.3 4 cilindros de 16 válvulas turbo flex com injeção direta e usa corrente de comando a potência impressiona 185 cilindros de etanol ou 180 na gasolina e o torque é 27.5 kgfm tanto etanol quanto gasolina isso a 1750 rpm então o motor é extremamente eficiente em baixo por mais que essa picape pesa 1650 kg ela é pesada mas como todo esse mais de 27 kgfm de torque vem bem baixa proporciona uma eficiência na saída boa tá galera o carro turbo é muito bom por causa da eficiência de torque que vem em baixo faz com que o carro ande com pouco pé pouco acelerador falando em potência com o pé em baixo é o seguinte 10.6 segundos é o 0 a 100 e a velocidade final é 210 km por hora tá ó manta no capu mesmo sendo versão de entrada tem essa capa no capu também capa no motor que dá um charmezinho é isso visto aí pra vocês quem gostou deixa o like escreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo valeu e aí e aí